Ele ficou famoso na internet justamente por fazer essas danças, ensinar e até compartilhar dicas do que fazer no forró de Galeroso. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, eles disseram. Aí, Joey, agora bora cantar nossa música, hein? Eu não sei a nota não, a bora que se vire, vai! Nota zero. É o tutorial do Galeral, hein? Pra cantar é só fazer o oito. O Fabricio vai te ensinar o forró do Galeroso. O Joey vai te ensinar o forró do Galeroso. O bagulho é doido e se não foi, já foi. Pra cantar, Galeral, é só tu fazer o oi, 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 é só tu fazer o oi, 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 é só tu fazer o oi, 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 é só tu fazer o oi, 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 oi. No Instagram já lançou, no Facebook estourou de novo. É o Fabricio vai te ensinar o oi, 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 oi. Se tu não entendeu, se não foi, já foi. Pra cantar, Galeral, é só tu fazer o oi, 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 oi. É só tu fazer o oi, 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 oi. É só tu fazer o oi, 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 oi. Pra cima! O Fabricio vai te ensinar o forró do gal... Oi, 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 oi. O John vai te ensinar o forró do galeroso. O bagulho é doido, se não foi, já foi. Pra cantar, Galeral, é só tu fazer o oi, 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 oi. O que é só tu fazer o oi, 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 oi. O que é só tu fazer o oi, 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 oi? Caralho, estourou, hein?